A senhora Helder Chuto, enquanto advogado do povo é preciso nos esclarecer neste caso como estão indo os processos nos tribunais, vários processos nos tribunais, porque há reclamações de vários advogados de que a situação não está fácil, fazer a advocacia em Angola. Muito obrigado, bem ilustre jornalista, pelo uso do poder da palavra. Dizer que relativamente à questão que me coloca, como sabe, isso tem sido uma das grandes e difíceis questões de que os advogados, enquanto no exercício das suas profissões, têm encarado à luz de nossos órgãos de justiça nacional. Bem, inúmeros fatores podem estar no encalço da situação, dentre eles, deixa-lhe recordar que os próprios magistrados, quer seja do Ministério Público, quer seja magistrado judicial, passam também por inúmeras situações gritantes, grosseiras, só para ver que há pouco tempo saíram para a rua para ir reivindicar, na forma de protesto público, as más condições técnicos, técnicos, materiales, que são colocados à sua disposição para enfrentar no seu dia-a-dia laboral. Bem, nota-se claramente que os tribunais também não têm poder de resposta, porque dependem, estão atrolados, sob dependência e sob condição ao Poder Executivo, porque do ponto de vista financeiro, eles não têm autonomia financeira institucional, têm que depender da senhora Ministra das Finanças, que quando acordar bem no dia seguinte, sob a orientação de sua excelência ao seu Poder Executivo, entender, enviar alguma coisa para garantir aquilo que são o asseguramento das despesas correntes do Tribunal. Se justifica a falta de material, sobretudo de papel, para imprimir o documento? Pois é claro, porque muitos dos juízes e procuradores tiram do seu rendimento, do seu bolso, para acudir a situações de despesas correntes do Tribunal. Bem, nós, os advogados, sim, de facto, queremos ver os processos celer, porque goza de respaldo e por imperativo constitucional, de que os processos têm que ser celer. O regime regra deve ser, aqui eu mereço o princípio da celeridade processual, mas essa morosidade, essa letargia, esta sonolência que se assiste, é fruto e é produto da insuficiência, da inércia, da ineficácia dos órgãos, dos operadores do direito e da justiça, a justiça dessas árvores, e eu acabei de justificar que um dos fundamentos dessa letargia é a falta de funções técnico, material e até de recursos humanos, porque muitos dos trabalhadores eventuais são contratados por força das sinergias que se juntam, dos titulares, operadores do direito dessas instituições, para a co-direcção que tem a ver com a tramitação dos processos. Eu tenho, já vou receber relatórios de amigos, juízes e procuradores, que algumas vezes são obrigados a fazer trabalho de estafeta, de relações públicas, levar nos seus carros os processos para tentar dar alguma celeridade que se impõe. Bem, estas e outras incongruências que se assistem à luz do nosso sistema judicial é totalmente precário e é totalmente caótico, acaba por meter em chefe o Estado de Direito e da Justiça Nacional. Num olhar pávido e sereno, dos entes superiores da superestrutura, repara, os juízes que foram para a rua, os procuradores que foram para a rua, não mereceram o acolhimento de nenhum pronunciamento da superestrutura a nível dessas instituições. Por que? Não, o juiz do Tribunal Supremo, o Procurador-Geral da República, não ouvi. E quando vir a ressalva, qualquer um deles que viesse em solidariedade, manifestaram o seu alento, o seu apreço contra a situação difícil, sofrível de que esses magistrados vivem. Seus magistrados vivem isso, tanto mais os advogados. Ok. E como fica a situação dos vossos clientes? Não têm reclamado essa amorosidade dos processos porque os clientes querem o problema resolvido? Mas aí está. Os advogados, lamentavelmente, muitas vezes lhes são atribuídos atestados de incompetência, porque presumes que são eles que estão a inviabilizar o normal andamento do processo. Olha, já houve momentos que para o Tribunal emitir uma guia de citação para citar a outra parte, para vir, ser notificada em outros termos pelo Tribunal, leva dois, três meses. de citação para citar a outra parte. Não tem papel. Ou se tem papel, não tem tona, não tem tinteiro. Ou se tem tinteiro, não tem corrente elétrica junto nos... Exatamente. Mas não há corrente elétrica, não há energia. Não há energia. Está a perceber? Se não há energia sobre as tomadas, eu não sei como é que estamos a funcionar. Eu acho que deveríamos fazer um recurso estratégico para tentar reformar com exatidão o sistema de justiça nacional. Porque se é para caminhar da forma doentia e banal, porque estamos a banalizar o sistema de justiça nacional, é melhor pararmos, fazermos um risado de consciência para podermos prograr com satisfação os desígnios de que se propõe alcançar. Ok. Doutor, pensando naquilo que são os direitos humanos, como encara o papel do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos na realidade que o nosso país vive? Eu penso que, mesmo que quisesse dar aqui, por bem de mérito, qualquer pontuação positiva ao senhor ministro, sobretudo o titular da pasta da Justiça e dos Direitos Humanos Nacional, não faria porque ele se auxiliar do titular do Poder Executivo. Não tem poderes próprios. E se não tem poderes próprios, está atrolado à sua excelência o chefe do executivo. Repara. Agora, penso humanamente ser uma pessoa de bom trato ou de bem, salvo erro, até prova o contrário. Mas, do ponto de vista do exercício das suas funções institucionais, eu confesso que não vejo uma ação à altura de responder às necessidades públicas de que se emponha. Temos um Ministério dos Direitos Humanos, um Ministério da Justiça e da Defesa dos Direitos Humanos totalmente indebido. Porque o regime regra é um Ministério forte que devia se pronunciar a tempo pontual sobre todas as irregularidades, todas as incongruências que ocorrem à luz da Justiça Nacional. Mas, ele está sob um, como diria em outras palavras, está sob dependência total e sob condição do seu excelência, senhor chefe do executivo. não tem poderes próprios, não pode falar por si, se não passar pelo crivo da apreciação ou da aprovação do seu titular. É triste, é lamentável, porque isso só empobrece o nosso sistema de Justiça Nacional. Enquanto advogado do povo, já pensou alguma vez processar o Estado angulano pelas dificuldades que este povo que defende atravessa? Enquanto embaixador do povo, eu penso que todos os dias eu faço notas de protesto público. Na minha página, do Hélder Chiuto, embaixador do povo, no Facebook. E noto os meados da comunicação social. Mas, dizer que sinto-me contristecido porque não conseguimos encontrar um certo acolhimento plausível. Repare, nós não somos adversários, muito menos inimigos do Estado. Quando vemos a público denunciar um certo facto social, que apoquenta o seu povo, devíamos ser vistos como vereadores parceiros do Estado. Se somos vistos como pessoas não ingratidas, ou que não devem merecer o apreço, o acolhimento dos entes públicos, é porque o nosso Estado está a trabalhar. Ou seja, está a andar em contramão com os seus ideais. Porque se estivesse dentro do padrão e dos parâmetros pelos quais preconizamos, aqui atento ao princípio da satisfação, da prosseguição da satisfação dos interesses públicos, coletivos, e visto que é um preceito constitucional, o princípio da participação social dos cidadãos, eu penso que eles estariam de cabeça erguida e de mandas arregaçadas para perceber que qualquer um patriota desta nação, que entrega-se a si, de prazer e excelência, aquilo está bem, devia ser acolhido. Mas, em detrimento disso, somos afastados e somos vistos como os verdadeiros.